Os 4 melhores investimentos para 2023, para esse ano também, para sempre. Então vou te contar aqui o segredo para você escolher os melhores investimentos. Pode ser que você já é investidor, mas assista esse vídeo aqui para você refletir comigo aqui e eu vou fazer alguns cálculos para quem quer ganhar R$ 1.500 todos os meses. Bem-vindo ao canal, eu sou o Petr Sussiqueira. Mais um vídeo aqui para a gente falar sobre investimentos. E você quer ganhar R$ 1.500 por mês sem trabalhar? Apenas com investimento? Então vou te mostrar quanto que você precisa investir em fundos imobiliários, que é um dos 4 investimentos que é muito bom para este ano e para o ano que vem também. Na verdade é um investimento bom aí para quem quer ter renda recorrente. Vamos começar pelas ações. Entre os 4 investimentos que eu separei, vamos começar pelas ações que eu acho que a ação ela tem um poder enorme de fazer você aumentar o seu capital se você não ficar girando o patrimônio. Quando a gente começa a investir em ações, a gente às vezes começa a ver as oscilações e acha que está perdendo dinheiro, principalmente quem está iniciando na Bolsa de Valores, porque a gente está falando de renda variável. E as ações quando variam, elas também variam para baixo. Então você pode comprar uma ação por R$ 10 e ela vai cair para R$ 9. Você pode colocar R$ 10 mil em investimento, olhar e estar em R$ 8 e você vai se desesperar se você não entender a lógica do investimento em ações. Então quando você investe em ações, você tem que ter o perfil agressivo, porque é a renda variável com possibilidades de perda e geralmente o perdedor é a pessoa que vende na baixa. Compra na euforia, quando todo mundo está comprando, o preço da ação sobe e a pessoa vai na mesma caminhada, compra uma ação, compra um papel e nem sabe porque está comprando e vai perder dinheiro. Então eu vou te falar o que você vai fazer para não perder dinheiro com as ações. Siga uma filosofia, buy and hold. Comprar e guardar. Aguarda até quando? Até a ação perder o sentido na sua carteira ou para sempre. Por exemplo, tem investidor que tem ação a vida toda. Um exemplo é Banco Bradesco. Tem gente que tem Banco Bradesco há mais de 20 anos. E quando comprou a ação, a ação valia centavos. Hoje vale reais. E quantos dividendos uma pessoa não recebeu do Banco Bradesco nessa jornada? Então quando você for investir em ação, que é um dos investimentos muito bons, saiba que você tem que saber qual é o tipo de ação que você vai colocar na sua carteira. E para isso tem alguns setores que são muito seguros para se investir. São os setores mais seguros. Aqui a gente está falando de bancos, elétricas, saúde, seguros e saneamento. Então, por exemplo, se você quer investir em ação de bancões, grandes bancos. Quatro. Quatro tem que estar aí na sua lista para estudo. Itaú, Bradesco, Santander e Banco do Brasil. Quantos anos existem os bancos entregando resultados, entregando lucros, entregando dividendos recuentes? A gente está vendo aí que o Banco do Brasil está entregando bastante dividendos. BB Seguridade também é outra, entregando bastante dividendos. Taesa também entregando dividendos. Então, veja que a ação desses setores, quem comprar e permanecer por longos anos, vai ter todos os rendimentos da ação, todos os proventos, todos os dividendos. Então, a ação é muito bom para quem foca no longo prazo, para quem quer se tornar sócio, porque sim, você se torna sócio. Então, começou a investir, começou a montar a posição, tem que ter ação na carteira, se o seu perfil assim permitir. Tem gente que não suporta olhar uma ação e ver caindo. Esse daí é o perfil mais conservador. Para o conservador, o ideal é ter dinheiro na renda fixa, poupança até mesmo, ou comprar imóveis, porque não vai dar certo com a ação. Então, vai se emocionar e vai perder dinheiro. Então, a ação é para quem entende do que está fazendo, tá? Um segundo aqui, fundos imobiliários. Então, fundos imobiliários te dá receita mensal isento de imposto de renda. E eu preparei um post lá no Instagram, falando de alguns fundos imobiliários que você pode estudar e montar uma carteira, não com os que eu vou falar agora, mas com os que você achar que valem a pena. E você terá, então, R$1.500,00 se seguir uma carteira modelo que eu preparei, sugestão de estudo, tá? Não é recomendação de compra. Antes de comprar, estuda o ativo. Por exemplo, se você quiser receber R$1.500,00 de fundos imobiliários, você pode comprar alguns fundos. No caso aqui, eu separei o TRXF11, você tem que comprar 250 cotas. Você pode comprar o DEVA11, mais 300 cotas. O CNCI11, 300 cotas. VINU11, 500 cotas. E VISC11, 500 cotas. Comprando, por exemplo, esses ativos, você teria investido R$159.217,00. E esses R$159.217,00 te dariam retorno mensal de R$1.500,00 de proventos isentos de imposto de renda. Então, veja que é possível você ter rentabilidade, é possível você viver de renda, desde que você tenha uma carteira estruturada neste sentido, tá? Então, monte uma carteira com os ativos de sua preferência, os ativos que você achar bacana. Então, as ações, eu te falei aquelas dos setores mais seguros. Fundos imobiliários, eu te dei um exemplo de carteira para você ter rendimento mensal. Lembrando que as ações, elas pagam dividendos algumas a cada três meses e fundo imobiliário todo mês. Então, veja, você estruturando uma carteira dessa forma, com a renda variável, você vai ter aí os seus proventos. Todavia, antes de iniciar, investir, é bom ter a reserva de emergência. E onde é que você deixa o dinheiro de reserva de emergência? Na renda fixa, pode ser um CDB, o Banco Inter, né? Quem quiser operar pelo Banco Inter, ele é um banco digital, praticamente tudo gratuito e com home broker. Ou seja, você tem um banco e uma corretora num único aplicativo. E lá no Banco Inter, eles te oferecem CDB, LCI, LCA, Tesouro Direto, Poupança. Uma infinidade de opções de você investir. E a renda fixa, com a taxa Selic a 13,75, está muito atrativa. Tem muita gente ganhando dinheiro praticamente sem risco. Então, é uma oportunidade. A renda fixa deve fazer parte de uma carteira de um investidor. Porque é lá que vai ficar o dinheiro da reserva de emergência e reserva de oportunidade. E qual é melhor? O CDB ou o Tesouro Direto ou o quê? Depende. Às vezes, o rendimento é pouco num CDB para um LCI ou um LCA. Então, depende. Mas eu acredito que tem que ter as seguintes características. Resgate automático. Rendimentos sempre constantes. Pouco, mas vai ter. E tem que te dar segurança e tranquilidade. Na reserva de emergência, na renda fixa, você não pode ficar com medo de perder. Lá não é lugar para perder. Lá é lugar para você ter a sua segurança, o seu colchão financeiro. E o quarto investimento é a renda extra. Peterson, mas isso não é investimento? Eu sei que não é investimento. Mas a renda extra é algo que vai te gerar mais dinheiro, mais caixa para você aumentar os seus aportes. E como é que você consegue renda extra? Ah, meu amigo, eu vou pedir a sua ajuda aí. Você que está me assistindo, comenta para mim, embaixo desse vídeo, quais são as rendas extras que a gente tem disponível hoje. Eu vou citar algumas a título de exemplo e você me ajuda aí. Por exemplo, renda extra de vender brigadeiro no farol, vender água no farol. Ah, Peterson, eu tenho vergonha. Você tem vergonha? Eu sei que dá vergonha para muita gente, mas tem outras opções se você não quer vender bala no farol. Você pode vender alguma coisa na internet, criar uma página, fazer um dropshipping. Mas cuidado com as pirâmides, tem muita gente que mente resultados. Fica esperto. Mas você pode criar algo digital, ser afiliado, tem várias opções. Fazer hora extra no trabalho. A renda extra é você que vai escolher. E se você consegue escolher uma renda extra com algo que você gosta, muitas vezes a renda extra transforma a fonte principal de dinheiro. Eu conheço gente que começou fazendo renda extra com alguma coisa que gostava, foi se tornando grande, virou empresário e a renda extra se tornou a fonte principal de dinheiro. Então você tem que ter mais de uma fonte de renda, tá? A fonte de renda principal é o nosso trabalho. A gente trabalha e tem uma fonte de renda. Mas precisamos ter no mínimo mais umas duas, três fontes de renda. Quando você investe em ação, você já tem uma fonte de renda. Quando você investe em fundos imobiliários, você tem uma fonte de renda. E um trabalho extra é a terceira fonte de renda. Vamos fazer mais fontes de rendas para aumentar os aportes? Fala pra mim aí quais são as ações que você mais gosta, quais os fundos imobiliários que você mais gosta e o que a gente pode fazer para ter uma renda extra. Compartilhe esse vídeo aí com seus amigos no WhatsApp. Sou Peterson Siqueira e te vejo no próximo vídeo. E aí